Vamos decorar a caixinha de papelão com o molde e a tinta renda da Eliane Tanelli. É só aplicar tinta no molde, espalhar bem e aí remove todas as bolhas de ar. Com uma espátula, tira o excesso de tinta, acerta bem e deixa secar por algumas horas. No passo seguinte, é só aplicar a cola no verso e grudar na caixinha. Vou colocar essa pombinha junto e aí você tem um organizador que também pode ser utilizado para presentear, vender. Deixa aí o seu like, seu comentário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Eliane Tanelli. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!